A gravidade não é um mistério para os físicos, pelo menos quando se trata de grandes distâncias. É possível calcular as órbitas dos planetas, prever marés e enviar foguetes ao espaço com precisão. Mas a descrição teórica da gravidade atinge seus limites no nível das menores partículas. O chamado nível quântico. Para explicar o Big Bang, ou o interior dos buracos negros, temos que entender as propriedades quânticas da gravidade. Em energias muito altas, as leis clássicas falham. Portanto, nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de novas teorias que possam explicar a gravidade em todas as escalas, incluindo o nível quântico, explica a professora Johanna Erdmenger, presidente da Física Teórica 3 na Universidade de Wolfsburg, na Alemanha. A teoria central da gravidade quântica, chamada de correspondência ADS-CFT, desempenha um papel importante no desenvolvimento de novos modelos. ADS significa antidiciter, um tipo especial de espaço-tempo que é curvado para dentro, como uma hipérbole. CFT significa teoria de campo conforme, que descreve sistemas físicos quânticos cujas propriedades são as mesmas em todas as distâncias espaciais. A previsão é que teorias gravitacionais complexas em um espaço de alta dimensão podem ser descritas por teorias quânticas mais simples na fronteira desse espaço. Isso parece muito complicado no começo, mas é fácil de explicar, diz Erdmenger. A correspondência ADS-CFT nos permite entender processos gravitacionais difíceis, como aqueles que existem no mundo quântico, usando modelos matemáticos mais simples. Em seu CERN está o espaço-tempo curvo, que pode ser pensado como um funil. A correspondência afirma que a dinâmica quântica na borda do funil deve corresponder à dinâmica mais complexa interna, semelhante a um holograma em uma nota de papel moeda, que gera uma imagem tridimensional, embora a nota seja apenas bidimensional. Junto com sua equipe, Erdmenger desenvolveu um método para testar experimentalmente as previsões da correspondência ADS-CFT não confirmada anteriormente. Um circuito elétrico ramificado é usado para imitar o espaço-tempo curvo. Os sinais elétricos nos pontos de ramificação individuais do circuito correspondem à dinâmica gravitacional que seria encontrada em diversos pontos no espaço-tempo. Os cálculos teóricos da equipe de pesquisa mostram que, no circuito proposto, a dinâmica na borda do espaço-tempo imitado também corresponde à aquela interna, e, portanto, uma previsão central da correspondência ADS-CFT pode ser realizada pelo circuito. Como próximo passo, a equipe de pesquisa de Wolfsburg planeja colocar em prática a configuração experimental descrita no estudo. Além de avanços significativos na pesquisa gravitacional, isso também pode levar a inovações técnicas. Nossos circuitos também abrem novas aplicações tecnológicas, explica Erdmenger. Com base na tecnologia quântica, espera-se que eles transmitam sinais elétricos com perda reduzida, já que a curvatura simulada do espaço agrupa e estabiliza os sinais. Isso seria um avanço para a transmissão de sinais em redes neurais usadas para a inteligência artificial, por exemplo. O estudo foi publicado na revista Physical Review Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out Hear me out, hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Secret star in your heart Secret star in your heart But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star in your heart It's the same It's the same But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go